O contribuinte tem que tomar o máximo de cuidado possível, sempre atento à questão da descrição, porque muito embora o Fisco exija que o SESC esteja relacionado à classificação fiscal, a gente vai ver mais à frente que existe um SESC para duas classificações, uma única classificação com vários SESC, classificação fiscal, NCM, descrito em vários anexos, construção civil, automotivo, temos agora um anexo voltado só para a venda porta a porta, então o contribuinte que faz esse tipo de operação, ele fala, aonde que eu olho agora? Como é que eu vou saber qual o SESC usar? Então tem que estar muito atento à questão da descrição, outra coisa importante, o SESC, ele vai estar relacionado sim com a classificação fiscal, mas ele tem que ter uma correlação com os códigos já existentes, que é o código de situação tributária, para as empresas RPAs, o código correspondente às empresas do Simples, o que já vinha sendo feito. Quem é obrigar? Todos os contribuintes, todos, independente de regime tributário da empresa, em relação aos itens indicados nos anexos. O que a gente tem em mente? Ah, são só para os produtos, é qualquer produto? Não, é para os produtos que estão relacionados no convênio 92. Aí a gente pode pensar, alguns de vocês podem pensar, ah, tudo bem, mas o meu produto, o produto que eu opero, ele não tem CMSST na minha saída, ele é um produto que quando eu dou saída ele é exento o não tributado, e aí, eu devo indicar o SESC, ignoro o SESC, o que eu faço? De maneira alguma, ignoro o SESC. Jamais se abstenha de indicar o SESC. Por quê? Porque o SESC está relacionado ao produto. Muito embora a saída, não seja o substituto tributário, obrigado a recolher o imposto de CMSST na saída da sua mercadoria, quando você comprou esse insumo, quando você adquiriu, na nota do teu fornecedor, que emitiu lá o XML, ele foi obrigado a indicar o SESC, ele informou o SESC, você recebeu uma nota de compra aí com o SESC. Quando você for dar saída desse produto, para a renda, falando aí no âmbito de atacadista, avarejista, tem que indicar o SESC, porque o SESC, ele está... ele está relacionado ao produto e não à operação. Bom, e aparecendo as minhas anotações. Vocês podem ler. É o Ian aqui, viu? Mas é tudo que eu falei até agora, né? Pode até deixar com a anotação, só que eles não vão conseguir enxergar direito. É para você, Edson? Não, eles não enxergam. Eles não enxergam. Eles não enxergam. É uma tentação de enxergar. Ah, então, é isso. O que eu falei, aplica-se a todos. A questão da obrigatoriedade, né? Pode até deixar um pouco, assim, que eu falei aqui. A mercadoria, se eu fosse incidência de CMST, ou se a operação exemplo no tributário teve que ignorar o SESC? Não, deve mais. O código deve ser informado, mesmo nesses casos. Por quê? Esse é o mínimo. Lá no governo 92, na cláusula terceira, ela é bem clara, ela diz que, mesmo que não há dispensa de CMST, ou de CMST, ou até o formal SESC, aí embaixo tem, tem a redação. Nas operações com mercadorias, parágrafo primeiro, na cláusula terceira. Nas operações com mercadorias, o contribuinte deverá mencionar o respectivo SESC no documento fiscal que acobertar a operação, ainda que a operação, ainda que a operação, mercadoria ou bem, não estejam sujeitos ao surgir de substituição tributária ou de antecipação do imposto. Então, não importa se o imposto já foi recolhido ou não, o SESC deve ter que ser indicado. Se a mercadoria que está fazendo parte da operação, é envolvida na operação, ela consta lá no convênio 92, tem que ter o SESC. É isso que tem que ter em mente. Um detalhe importante. A minha mercadoria está lá no convênio 92, mas no Estado que eu estou, essa mercadoria não foi enrolamentada. O Estado não recepcionou o que está lá no convênio 92. E aí, aplica ou não a substituição tributária? Se o Estado não recepcionou o convênio, se ele não regulamentou o que está no convênio, lembra o que eu falei no início, o Estado pode se abster de incluir aquele produto que está na lista como ST, mas ele não pode criar um outro produto que não esteja na lista e dizer ah, esse produto agora tem ST. Ok? Todo mundo entendeu? Vocês podem fazer perguntas, tá? Eu sei que eu sou a primeira, dá um pouco de sono, mas vocês podem perguntar. Então, todo mundo é obrigado. Questão do convênio ainda, né? As mercadorias constantes nos anexos, que não estiverem listadas em convênios, protocolos e nas legislações internas dos Estados e do Distrito Federal como sujeito a substituição tributária, não entram automaticamente no referido regime de tributação. É o que eu falei no início, falei ainda pouco. Tem a lista, a lista única de todos os produtos que podem ter ST. Se o Estado, ele não aderiu, né, ao produto X que esteja lá no convênio, então não vai ter ST. Ok? O fato de uma mercadoria estar relacionada em um dos anexos não significa que essa mercadoria esteja sujeita ao regime de substituição tributária nos Estados, que é o que eu acabei de falar. Para que uma mercadoria possa ser considerada pelas unidades federadas como sujeita ao regime de substituição, ela deverá necessariamente constar nos anexos do convênio. Ou seja, ela precisa estar regulamentada, disciplinada internamente nos Estados. Qual o prazo? Então, para que se atenda, para adequação cadastral para que se atenda à exigência. O prazo inicial foi em janeiro, promovou para abril, outubro, e agora o prazo exigente é primeiro de julho do ano que vem, de 2017. Então, o pessoal tem que correr. Os contribuintes aí ganharam um fôlego de nove meses, talvez não seja suficiente, mas não sei se é uma boa ou uma má notícia, o físico, desde 2015, o sistema da CFAES já estaria aí em tese apto para receber os documentos fiscais como já aconteceu. a questão da correlação, usei aí o exemplo do anexo 15, papéis, plásticos, produtos, cerâmicos e vidros, como já falei, a questão da classificação fiscal ou a correlação com sete. No caso aqui, a gente tem uma mesma classificação fiscal com descrições diferentes e setes diferentes. Está conseguindo chegar o pessoal aí? Então, é um cuidado que, tudo bem? É um cuidado que precisa ter. Aqui no caso, a descrição ativos para serviços de mesa ou de cozinha com o NCM 6912000 e a mesma classificação trazida para belas parafipas com setes diferentes. Chama aí no comentário, que você vai fazer. Essa mesma classificação você vai encontrar lá no Venda Porta a Porta? Sim. É o que eu mencionei. Os contribuíços que estão, que fazem essa operação de Venda Porta a Porta, eles não devem, para saber qual o sete usar, eles não devem usar esses anexos. Por quê? Porque tem um anexo específico para as operações de Venda Porta a Porta. É um ponto de atenção que os contribuintes que operam dessa forma há tempo e tempo. Ele não vai olhar em nenhum outro anexo. Ele vai olhar um anexo específico para a Venda Porta a Porta. Vai ter lá a relação dos produtos que os seus conhecimentos. Então, além do NCM, vai ser necessário a indicação do sete. Aí os códigos de situação computária, os códigos que são dirigidos, estarão correlacionados com os SESC, são todos aqueles que tem aí a UCMS ST. No caso do Zíquo Nacional, tem o 900, que são o outro. E o FPA também. Tem um momento que é outro, desde que destaque a sustentação do grupo. Pontos de atenção. A questão da Venda Porta a Porta, que eu falei. Se a empresa já vinha classificando os produtos, será necessária uma revisão cadastral. Porque muitos itens deles foram incluídos e excluídos. necessariamente, quem já vinha trabalhando nisso vai ter que fazer uma revisão e, de repente, fazer um re-trabalho. Tem um re-trabalho. que a gente vai fazer duas revisões. Uma da SESC, hoje o ano que coloca o carro. Isso. Eu vou falar mais a frente. Então, assim, para que não passem, não venham a sofrer problemas aí devido à falta de classificação ou classificação errada, é de suma importante que seja feita essa revisão. Uma coisa importante que foi mencionada no início que o Edmilson falou. A questão da tributação. Se classificar errado, se mencionar o SESC errado, o contribuinte vai sofrer uma grande possibilidade de recolher imposto ou a maior ou a menor. Porque, como está correlacionado, então, assim, se correlacionar o SESC com o NCM errado, pode pagar mais, pode pagar menos, vai ter problema. Muito embora a intenção do físico tenha sido a unificação para gerar uma segurança jurídica, acabou, no final, gerando uma insegurança jurídica. E não somente isso. Uma insegurança concorrencial. porque muitos falam, mas eu vou indicar, vou detalhar, como é que fica aí em relação ao seu componente. O pessoal tem um cuidado adicional que sempre se alertava para os contribuintes. É justamente como os estados em geral, como muitas empresas, com dificuldade de fluxo de caixa, financeira mesmo, essa informação inadequada, ainda que seja só uma mera informação inadequada, pode trazer dificuldades nas barreiras. Nas barreiras. Principalmente nas barreiras, porque é onde existe o que a gente chama de cara crachá. Passou mercadoria pela barreira. Se tem uma possibilidade de ter uma tributação maior por indicação errada, o fisco vai exigir a maior. Então, assim, por isso que o cuidado aqui é, mesmo não sendo uma realidade factual ou que reflita a transação que está ocorrendo, mas se a indicação for inadequada, com certeza a barreira vai exigir o pior acionagem. Então, Sandra, só uma pergunta e acho que eu tenho para amendar o debate. A recente decisão do SPF da restituição dos valores pagos para a maior e a gente está falando do SESTE, onde a gente vai ter essa definição dos estados dos produtos que estão no SP. Essa dificuldade você definiu o MBA. A gente precisa fazer algum trabalho junto, já observando isso, essa possibilidade que a gente vai ter de ressarcir lá na frente no pagamento maior, em sangue, em SESTE? Sim, sim, porque, assim, é muito claro que todos contribuíram para isso suscetivizar o erro. Por quê? Porque existe claramente uma divergência, uma falta de regulamentação interna de alguns estados, muitos testes para um NCM, vários NCMs com vários testes, então, assim, também está avançado ainda. Então, assim, no caso dessa decisão, que teve um efeito que foi recente com modulação de efeito, então, isso vale daqui para frente. eu acredito que a forma de recuperação desses valores que foram pagos a maior para aqueles que ingressaram em uma discussão judicial, eu acredito que será por meio da Carte 17, da portaria Carte 17, que é a portaria específica para o ressarcimento é um recolhimento maior, né? Com relação ao SESC, vai no mesmo caminho. Então, assim, preventivamente, sugiro que tenhamos muita atenção com relação à informação desse novo código específico. Ou seja, um SESC inadequado pode causar alguma dificuldade no Estado em considerar uma restituição para o contribuinte. Sim, sim. Porque, né, o atual momento econômico que a gente vive no nosso país, a gente sabe que o Fisco, ele sempre colocou uma dificuldade para ressarcer aquilo que foi pago indevidamente, que não é dos dias de hoje. Muito mais agora, no momento econômico que a gente vive. Então, acredito eu que o contribuinte não vai conseguir reaver esses valores de uma forma tão simples. Até mesmo pela Cátia 17, assim, é exigido uma série de requisitos, tem ali a questão das formas que são feitas esse pedido, formas que são mais complexas, formas simplificadas, que traz aí uma dificuldade para o contribuinte em ter que levantar e comprovar que ele tem esse direito a esse imposto que foi acolhido indevidamente. Então, eu acho que a gente tem que tomar muito cuidado. não obstante isso, essa lei complementar colocou que essa nova regra, a forma dessa regra, ela seria disciplinada por meio de convênio. foi aí que surgiu que surgiu o convênio 92 de 2015, trazendo aí uma lista unificada de determinados produtos e trazendo obrigatoriedade para o início desse ano. Esse convênio, consequentemente, sofreu diversas alterações, porque essa mudança aconteceu em agosto do ano passado, só que movimentou aí toda a parte de declarações eletrônicas, de sistemas, ERPs. por quê? Porque todas as empresas elas estariam, passariam a ser obrigadas a indicar esse, a informar esse código de especificação dos seus documentos fiscais. Então, assim, seria necessário rever todo o cadastro para metrizar o sistema para que o sistema fosse capaz de conciliar, de confrontar as classificações fiscais existentes nos sistemas com esse código, porque para cada produto existe um código específico, não necessariamente nessa ordem, porque existe código específico para dois NCMs e também um NCM para dois SESC, então, isso tem gerado um pouco de confusão. Então, sofreu algumas alterações, algumas prorrogações, devido a toda essa dificuldade, foi prorrogada depois para abril e por meio do convênio 139, posteriormente para outubro, a entrega obrigatoriedade seria agora no início de outubro e por conta de algumas divergências, algumas falhas regulamentares, posso assim dizer, o Fisco entendeu viável até para fiscalização e também para que os contribuintes tivessem um tempo hábil, uma nova prorrogação jogando para o mês 7 do ano que vem. Recentemente, mês passado, no dia 26, os convênios também fizeram uma alteração, vem sofrido constante alteração com relação aos anexos, itens que são incluídos, itens que são excluídos desses anexos que formam o rol de mercadorias que estão dentro do SESH, devem contê-lo SESH. Sanda, permita um comentário. Não sei se todo mundo tem a visibilidade, a sub-tributária aqui, o conceito trazido pelo SESH, na verdade, até pelo convênio que força a ideia, o objetivo principal aqui foi harmonizar o tratamento de sub-tributária de produtos em estados diferentes. O objetivo trazido aqui foi fazer com que todos os estados tivessem uma segurança jurídica de que todos os produtos tivessem o mesmo tratamento. O objetivo foi esse, só que entre o objetivo e tornar isso realidade tem uma distância enorme. E nesse contexto, e aí sim a competência é trazida aqui para implementar isso, normalmente quando o objetivo é muito desconectado da sua aplicação ou implementação, traz um esforço tanto pelo lado físico, essas consergações, a maioria delas surgiram principalmente do lado físico, ou seja, ele mesmo não tinha condições de implementar o conceito. E surgiram muitas divergências principalmente porque, como isso foi normatizado via convênio e os estados deveriam implementar e adotar um conceito padronizado, houve muita divergência e muita discussão. Para vocês terem uma ideia, no final do ano o estado de São Paulo ainda não tinha internalizado a regra daquilo que seria o NST no âmbito nacional. E, no caso, isso olhando ainda a unificação dos produtos, nem ainda a questão certa, a unificação dos produtos. Por falta dessa internalização, a CATE, com o estado de São Paulo, teve que fazer uma normativa para final do ano, acho que de 29 de dezembro do ano passado, para que pelo menos ficasse claro quais eram os produtos que São Paulo iria tratar dentro do contexto da ST. E ainda existe dúvida. Então, ou seja, o conceito é bom, mas a aplicação disso na prática ainda gera muita dúvida, principalmente na questão de item que sai ou não da ST. Itens que em alguns estados ainda estão e em outros não estão. Então, entre um conflito muito grande, até que ponto realmente o convênio teria essa autonomia para interferir e impor uma normatização interna para os estados em relação à unificação de itens do ST. Então, o plano de fundo na verdade acabou sendo esse. O propósito é bom, é dar uma segurança jurídica em que todos os estados pudessem ter pelo menos uma visibilidade de itens sujeitos a essa temática de uma forma uniformizada. Mas, não é isso que a gente vem vendo. Isso. Então, como a gente mesmo falou, o objetivo mesmo é unificar essa lista de produtos. Até porque, como eu disse no início, alguns estados tinham esse tempo interno, outros não tinham. E aí, o que aconteceu? O SESTE, essa lista que foi trazida pelo Comenio 92, ela estabelece os produtos que estarão sujeitos a substituição tributária. Então, o que acontece? Os estados, todos os estados, eles não podem ir além daquilo que está na lista. Eles podem até ir a quem e falar, não, eu não quero comer esse produto na substituição tributária, no meu estado não é interessante. Mas, ele não pode ultrapassar o que está estabelecido ali na relação. Então, o SESTE, ele é composto de sete dígitos, sendo o primeiro dígito, os dois primeiros, correspondente ao segmento das mercadorias, está lá no anexo 1 do Comenio 92, então, tem todos os segmentos, são em torno de 25 segmentos, sendo que três anexos eles foram revogados, houve aí uma alteração, então, a produção 25, e os dois primeiros dígitos correspondem ao segmento de mercadorias, no nosso caso aqui, a gente está falando de medicamentos, né? Então, 13 representa aí os medicamentos. Os três dígitos posteriores, eles correspondem ao item do segmento, né? No caso aqui, né? É medicamentos de... Me enxerga. É... Referência. Referência. Medicamentos, referência. Aqui, 002, medicamentos genéricos, né? É o item do segmento. Aí, o 003, similares. Os outros dois últimos, refere-se à especificação do bem. No caso aqui do medicamento, né? É o medicamento, o 00, é o medicamento que está na índica positiva, o 001, ele está na lista negativa, e o 002 na lista neutra, né? Então, a composição do SESC, os dígitos, eles são repartidos dessa forma. Então, sempre os dois primeiros dígitos vão se referir às mercadorias, ao segmento. Por exemplo, se fosse autopeça, seria 01. Se fosse cimentos, né? Voltados aí para a construção civil, seria 05. 05. Ok? Vocês podem fazer perguntas, se vocês quiserem, tá? Se vocês quiserem, eu me permito, então, o que me parece, quem estruturou essa codificação, sabe que estão querendo, mas vocês percebem que a busca disso, dentro de uma orientação, é muito complexa, muito complexa. Realmente, esse nível de detalhamento, do ponto de vista estrutural, vai dar para o FIS, com uma visão, um banco de informações, pensando em data analíticas, é fantástico. Só que esse processo de implementação aqui, o FIS com a visão dele, ele está vendo, a longo prazo, uma utilização dessas informações de uma forma bem eficiente, pensando em inteligência tributária. Isso vai permitir, por exemplo, uma das discussões que está voltando agora, que é até que ponto ter um universo tão grande de produtos na sistemática da ST é interessante ou não. justamente porque, como eles expandiram muito mix de produtos na sistemática da ST, vem acontecendo, acho que eu já compartilhei com vocês em algum momento, um fenômeno que é oposto ao conceito da ST. O propósito original da ST era ter um recolhimento antecipado, justamente porque, nas pontas de varejo, havia muita sonegação. O propósito original era esse. Só que, como eles acabaram expandindo tanto mix de ST, pegaram produtos que normalmente são feitos até por pequenos fabricantes, não mais aqueles grandes fabricantes, vem acontecendo um fenômeno de fraude agora na ponta dos fabricantes pequenos. Então, ou seja, os fabricantes, eles cobram dos aracadistas, dos varejistas, o valor da ST, só que não estão recolhendo para o fisco. Então, ou seja, aquele fenômeno que era evitar a sonegação do varejo, está acontecendo agora a sonegação do pequeno fabricante que também o produto dele está alcançado por ST. sobre o comentário. A gente tem um problema crônico, principalmente nessa questão de medicamentos, a questão de gestão positiva negativa neutra, porque as classificações de FESC têm uma determinada descrição. Porém, o estado, ele não segue essa descrição e não segue, às vezes, o mesmo conceito. A gente teve um caso recente que um produto oralista neutro não é impregnado, ele virou impregnado, mas você não sabe até que ponto o estado entende que é aquela... Porque para a Anvisa você tem um conceito de impregnado com medicamentos. No estado, ele já considera outra coisa totalmente diferente. Então, ele tributa, às vezes, um band-aid com 1% de mertiolate, sendo que a Anvisa considera que isso não se considera impregnado. Então, se a classificação fiscal for feita corretamente baseada na Anvisa, você pode ter problema também com a insuficiência de impregnado. A grande questão é que, assim...